E o presente da Passos? Ó, o presente da Passos tá aqui, Rosângela Rangel, Malta, final do telefone 9362, pessoal da Passos me mandou aqui, então parabéns Rosângela, muito obrigada por participar, beijo! Beijo, feliz dia das mães e até segunda, tchau! Beijo, um ótimo dia das mães pra vocês e até a semana que vem, tchau!